Olá! Nesse vídeo você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Fly Me to the Moon. Super sucesso na voz de Frank Sinatra, entre tantos outros. Se você gosta de inglês, de música, de Sinatra, de Fly Me to the Moon, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e também em podcast. Eu sou a Tietchan Milena e essa semana um baita sucesso, com mais de 50 anos já, Fly Me to the Moon, que se tornou aí um sucesso inesquecível na voz de Frank Sinatra, mas também foi regravada por vários outros gênios da música, de Ella Fitzgerald a Michael Bublé e muita gente aí no meio. Então, com certeza tem alguma gravação que é a sua favorita dessa música. E essa canção, hoje, vem comemorar os 50 anos da chegada do homem à Lua e foi uma sugestão do assinante Ayrton Carneiro. Muito obrigada pela dica, Ayrton. Realmente uma sugestão que veio muito a calhar, porque reza a lenda que os astronautas levaram uma fitinha com algumas canções gravadas, dentre elas Fly Me to the Moon, e que essa teria sido, então, a primeira canção ouvida na Lua. Bom, sendo ou não verdade a história, o fato é que Fly Me to the Moon é uma canção muito lindinha, ótima para te ensinar inglês, super fácil de cantar, então eu tenho certeza que você vai curtir muito essa aula. Já lembra de deixar seu like aí, então, por conta disso, alright? E, claro, não esquece que você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link para você se cadastrar para acessar a biblioteca está aí embaixo, na descrição dessa aula. E como você já deve saber, se for um seguidor aqui da série Aprenda Inglês com Música, a gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia passo a passo para deixar você cantando Fly Me to the Moon bem bonito. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte, Fly me to the Moon, leve-me ou voe-me para a Lua Let me play among the stars, deixe-me brincar entre as estrelas Let me see what spring is like on Jupiter and Mars Deixe-me ver como é a primavera em Júpiter e Marte In other words, hold my hand Em outras palavras, segure minha mão In other words, baby, kiss me Em outras palavras, querida ou querido, me beije Fill my heart with song Encha meu coração com música ou com canção Vamos lembrar que song é sempre uma canção Let me sing forevermore, deixe-me cantar para sempre You are all I long for Você é tudo que almejo All I worship and adore Tudo que eu venero e adoro In other words, please be true Em outras palavras, por favor, seja verdadeira ou verdadeiro, seja sincero, ok? In other words, I love you Em outras palavras, eu te amo Muito bonitinha essa letra, né? E bastante fácil, mas não se engane Com certeza você vai ter coisas aí super interessantes Para aprender ou revisar na parte 2 já já Antes disso, é claro, não esquece de deixar seu like É isso, se você ainda não deixou o like Se inscreva no canal e ative o sininho Para receber as notificações E para quem está ouvindo no podcast Assine o podcast Dessa forma você não perde nenhuma aula nova Aqui na série Aprenda Inglês com Música Agora, se você é fã de carteirinha desse projeto Que é me ajudar a produzir esses vídeos A produzir esses áudios E dar vida longa à série Aprenda Inglês com Música Você pode fazer isso se tornando um super colaborador Ou uma super colaboradora da série Adquirindo então o super pacotão Que são as aulas das duas primeiras temporadas Em áudio, vídeo e PDF Que ficam disponíveis para você offline Ou seja, você recebe um link para fazer download dessas aulas Lembrando que são as mesmas aulas Disponibilizadas gratuitamente No YouTube, no podcast E na biblioteca Aprenda Inglês com Música Cada plataforma aí com seu formato Vídeo, áudio e PDF O diferencial do super pacotão É que além de você adquirir a conveniência De já receber esse material todo organizado Em pastinhas para fazer download E consumir offline Você vai estar me ajudando a dar vida longa a esse projeto E se tornando um super colaborador Ou uma super colaboradora O link para a compra do super pacotão Está aí embaixo na descrição dessa aula E eu vou adorar receber a sua colaboração E vamos seguir agora para a parte 2 Com o estudo das estruturas do inglês Começando já pela primeira frase da música Que é Fly me to the moon Leve-me ou voe-me para a lua Percebe que se eu digo voe-me para a lua Soa um pouco estranho em português A gente não costuma usar dessa forma Mas em inglês é muito comum A gente usar o verbo que se refere ao meio de transporte A maneira como a gente vai acessar determinado lugar Então é muito comum eu usar, por exemplo, o verbo fly Ao invés de dizer ir de avião para algum lugar Ou também drive Ao invés de dizer ir de carro Ok? Ou até se alguém for me levar This person will drive me Ao invés de eu dizer Essa pessoa vai me levar de carro Alright? Então vamos praticar Como você diria Ele me levou de carro para o trabalho ontem E você pode pensar nessa frase Como ele me dirigiu Para o trabalho ontem How would you say that in English? He drove me to work yesterday He drove me to work yesterday Então esse é um exemplo de uma frase Que é muito comum em inglês He drove me to work E já em português É muito raro a gente dizer Ele me dirigiu para o trabalho Eu diria ele me levou de carro Ele me deu uma carona Ok? Mas não Ele me dirigiu Então fique atento ou atenta Que essa é uma construção bastante comum em inglês Outro exemplo Eu voei para São Paulo semana passada Ou eu fui de avião para São Paulo semana passada I flew to São Paulo last week I flew to São Paulo last week Essa frase já é um pouco mais comum Certo? Eu voei Ou eu vou voar Semana que vem Mas ainda assim não é tão comum Normalmente a gente diz Eu vou Às vezes nem diz que é de avião Porque já está implícito Pelo tipo de viagem Mas o fato é que em inglês É bem comum usar esse tipo de frase Na sequência Duas coisas interessantes na frase Let me play among the stars Deixe-me brincar entre as estrelas A primeira delas é essa palavra among Que a gente traduz como entre E aí algumas pessoas ficam confusas Com relação ao between Between não é entre Qual é a diferença entre between e among? Normalmente o between é usado Quando nós estamos falando somente de duas pessoas Então se eu digo isto É entre você e eu This is between you and me Ok? This is between you and me Então duas pessoas apenas between Já quando a gente tem um grupo de pessoas Ou de coisas No caso aqui de estrelas A gente vai usar o among Por isso então Let me play among the stars Deixe-me brincar entre as estrelas Alright? Lá no começo dessa frase Nós temos o let me Deixe-me Então deixar alguém fazer alguma coisa É let someone do something Então como você diria A mãe dele não o deixou ir à festa His mother didn't let him go to the party His mother didn't let him go to the party Nessa frase aqui A gente não precisou usar o let No passado Porque já tem o didn't Mas só pra você saber O let é um verbo irregular Com as três conjugações iguais Let, let, let Então se nós fôssemos dizer Que a mãe dele o deixou ir à festa Seria his mother let him go to the party Ok? E pra fechar Eu quero te dar uma dica Que é muito útil Que várias vezes A gente fecha e-mails dessa forma Ou a gente escreve em comunicados A ideia de avisar alguém sobre alguma coisa Então me avise quando alguma coisa acontecer Ou então eu te aviso quando eu tiver uma resposta Essa expressão de avisar em inglês É to let someone know Deixar alguém saber Ok? Então como é que você diria Por favor me avise quando ela chegar Please let me know Ok? Me deixe saber Let me know when she arrives E na sequência Outra frase com let também Let me see what spring is like On Jupiter and Mars Deixe-me ver como é a primavera Em Júpiter e Marte Então a gente tem aí essa expressão What spring is like To be like A tradução de to be like Vai ser ser como No sentido de descrever Como é alguma coisa Ok? E é muito importante que você memorize isso Por quê? Lembra que o verbo to be em inglês Tanto significa ser Quanto estar Então como é que eu vou fazer a diferença Por exemplo Entre as perguntas Como é sua mãe E como está sua mãe Porque quando eu pergunto como é Eu quero que você a descreva pra mim E quando eu pergunto como ela está Eu quero que você me diga se ela está bem Talvez ela esteve doente Agora melhorou Ok? Então são duas perguntas diferentes E aí em inglês Quando a gente quiser saber Como alguma coisa é No sentido de descrição A gente vai usar To be like Então como é que eu perguntaria Como é sua mãe What is your mother like Atenção que a gente não usa o how Ok? Porque o how Que seria o como Ele nesse caso Está sendo substituído Por essa expressão Do be like Então a gente usa Como palavrinha de pergunta What O que é sua mãe como? Ok? Ao pé da letra É isso Soa muito estranho Mas é assim que você pergunta Como é alguma coisa Quando você quer Que alguém descreva essa coisa Ou pessoa Pra você Ok? Então novamente Como é sua mãe What is your mother like? What's your mother like? E agora bem mais fácil Como é que eu perguntaria Como está sua mãe? How is your mother? Da mesma forma que eu pergunto Como está você? How are you? Ok? Então percebe aí A diferença desse parzinho What is your mother like? Como é sua mãe? How is your mother? Como está sua mãe? Na frase Let me sing forevermore Deixe-me cantar Para sempre A gente tem aqui Uma situação muito curiosa Que Forevermore Aparece aqui Como três palavras separadas Mas existe Uma série de maneiras diferentes Que essa expressão Pode aparecer Então pode aparecer Forevermore Tudo junto Como uma palavra só Que quer dizer exatamente isso Para sempre Para todo sempre Para toda a eternidade Forevermore Pode aparecer Com as três palavras separadas Forevermore Pode aparecer For Evermore Então Evermore Também dando essa ideia aí De pra sempre Todo esse tempo à frente Ok? E o for então Como preposição Por Todo esse tempo à frente E A última forma Que pode aparecer Mas aí o significado Já pode ficar um pouquinho diferente Que é Forevermore Como forever é pra sempre E more é mais Quando a gente tem essa última opção aí Do forevermore Pode-se ter uma tradução como sempre mais Ou seja, pra sempre E mais e mais e cada vez mais Ok? E na letra dessa canção mesmo A gente encontra diferentes opções Quando pesquisa a letra na internet A que eu encontrei com mais frequência Foi forevermore Tudo separado Mas também encontrei forevermore Tudo junto Como uma palavra só Ok? As outras duas opções Eu vi muito pouco Mas é interessante você saber Que existem Todas essas possibilidades Quem diria? Viu só como essa parte 2 Foi super rica de informação Com coisas muito interessantes E importantes Pra reforçar Fixar O seu aprendizado de inglês Ou até mesmo Quem sabe Construir aí Algumas bases Do seu aprendizado de inglês De repente Alguma coisa que você ainda Não havia visto Nunca tinha visto Essa diferença do how Pra o be like Então muito bacana É importante que você perceba isso Como às vezes Uma música que é mais fácil Mais simples Não é de forma alguma Uma música que não vai ter nada A te acrescentar A gente sempre pode aprender Com todo tipo de material Desde que a gente tenha esse olhar De buscar o que é bacana O que é interessante Naquele material E é justamente isso Que eu busco fazer sempre Aqui nas aulas da série Aprenda inglês com música Algumas pessoas têm me pedido dicas Pra quem tá começando do zero Pra quem tá realmente iniciando Dando os primeiros passos no inglês E como eu sempre falo A série Aprenda Inglês com Música Ajuda pessoas de qualquer nível de inglês A aprender e melhorar Cada vez mais o seu inglês Mas ela parte do princípio Que você já tem o seu estudo de inglês E o objetivo da série É funcionar como um material extra E mais um material pra sua prática Pra enriquecer a sua prática de inglês Agora se você tá começando mesmo do zero Não sabe nada de inglês É muito importante que você construa essa base Passo a passo Seguindo uma sequência pedagógica E pra isso eu tenho o curso intensivo de inglês Da Tietchan Milena Que é realmente um curso passo a passo Pra pegar você pela mão E te ensinar o inglês desde o zero Ele cobre os níveis básico e intermediário Em pouquíssimo tempo Então é um curso que sem dúvida Vai fazer toda a diferença Na construção do teu aprendizado do inglês Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo As vagas não estão abertas Porque a gente acabou de abrir uma turma nova Do intensivo na semana passada Então ainda não tenho previsão de uma nova turma Mas se você tiver interesse em conhecer Um pouquinho mais sobre esse curso Você pode acessar o link Que tá aí embaixo na descrição dessa aula E lá também tem espaço Pra você deixar o seu nome na lista de espera Assim eu te aviso por e-mail Logo que eu tiver uma vaga pra você E vamos seguir agora pra parte 3 Com as dicas de pronúncia Hoje tendo como nosso professor Frank Sinatra Que tem uma pronúncia muito boa Realmente muitas pessoas dizem Que Frank Sinatra tinha uma pronúncia irrepreensível E era um dos melhores professores aí De pronúncia de inglês Eu sou fã Então não posso nem falar muito Porque eu realmente adoro Frank Sinatra Mas eu concordo assim lá embaixo Que Frank Sinatra é uma ótima fonte de referência Pra pronúncia Ele tem uma dicção clara e fácil de imitar Então vamos aproveitar Começando então Fly me to the moon Moon Percebe que esse som é compridinho, ok? Moon Não fala assim Moon Quando a gente tem dois ós Quer dizer que esse som fica comprido, tá? Fly me to the moon Let me play among the stars Aqui você vai perceber que o let Você não ouve com clareza o T O que normalmente acontece no inglês americano Especialmente quando eu tô indo pra um M, certo? Porque eu já tô fechando a boca pro M Então Let me play among the stars O G também tem uma tendência a não aparecer Quando ele vem no final da palavra Então aqui Among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars Então like A gente não pronuncia o F now Never ever, ok? Jupiter Ficou com rararã nesse T Poderia ser Jupiter No problem, ok? Mas a tendência do inglês americano É mesmo fazer o rararã no T Então Jupiter and Mars In other words In other É claro que a gente junta In other words Hold my hand In other words Baby, kiss me Fill my heart with song Let me sing forever more Forever more Com o sotaque americano Todos esses rs são enrolados Lembra lá o r da porta Com a perna esquerda Então Forever more Ok? São três na sequência Forever more Forever more You are all I Long for All I Juntou All I All I long for All I worship And adore And adore In other words Please be true 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 Tem esse R também enroladinho E depois tem um biquinho aí, tá? True In other words I love you Oh, super cute I love this song Adoro essa música Essa foi a letra fofíssima de hoje A canção Fly me to the moon Eu espero que você tenha gostado dessa aula E mais uma vez vou te lembrar Se você tiver esquecido aí de deixar o seu like Aproveita pra deixar seu like Compartilha também com seus amigos Pega aí o link dessa aula Compartilha lá nos seus grupos de WhatsApp Ou compartilha direto pelo YouTube No Facebook Ou em outras redes sociais que você tenha Enfim, ajude essa aula a chegar a todo mundo aí Ajude a sério A aprender inglês com música A chegar a um número cada vez maior de pessoas Pra ensinar inglês de maneira divertida e eficaz Assim como está ensinando a você E claro, muito, muito obrigada pela sua audiência Antes de ir embora Eu quero também te fazer um convite A assistir uma aula grátis De um outro projeto meu Que é o Teach a Milena Flix Pra alunos já mais avançados Ou seja, do intermediário pro avançado Então se você está nesse nível Já consegue se comunicar em inglês Já tem aí um bom domínio do idioma Mas está sempre em busca de novos materiais Pra te ajudar a conseguir manter Seu cronograma de estudo As aulas do Flix são sempre baseadas Em vídeos autênticos em inglês Então tenho certeza que você vai curtir E como eu disse Tem uma aula grátis esperando por você Então dá uma olhadinha no link aí Na descrição dessa aula Te leva direto lá pra página do Flix Pra você conhecer um pouquinho mais Sobre o projeto E assistir a essa aula grátis O Flix não é um curso É um programa de assinatura Como eu disse É uma biblioteca de material Uma videoteca de aulas pra você Então você assina e cancela A hora que você quiser Então se você curtir Já pode fazer sua assinatura Hoje mesmo Lembra que eu vou adorar Se você deixar um comentário Pra mim aí embaixo E claro Comenta também com A música que você quer ver Aqui na série Aprenda inglês com música Eu estou sempre colhendo Sugestões aí de vocês Então deixa aí embaixo Sua sugestão pra mim E é claro Que a gente se vê Na semana que vem Com uma aula nova aqui na série Aprenda inglês com música See you Bye bye Fill my heart with song And let me sing forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words Please be true In other words I love you I love you Tchau.